Hora de ficar por dentro daquilo que aconteceu no Brasil e no mundo, em um minuto, na tela da TV que mostra você. O presidente Lula realizou hoje a primeira reunião com seus 37 ministros e enfatizou a importância de manter uma relação armônica com o Congresso e afirmou também que quem fizer algo errado será convidado a deixar o governo. Hoje Lula também anunciou o retorno do Brasil à comunidade dos estados latino-americanos e carimbenhos, da qual o país se afastou há três anos por ordem do então presidente Jair Bolsonaro. O vulcão Kilaula, no Havaí, um dos mais ativos do mundo, voltou a entrar em erupção e informou o Serviço Geológico Norte-Americano menos de um mês depois que ele e seu vizinho maior, na Oana Lua, pararam de liberar lava. Também hoje a revista Science divulgou um estudo que aponta que metade das geleiras da Terra estão condenadas a desaparecer até o fim do século devido às mudanças climáticas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o chanceler alemão, Olaf Schultz, acordaram que enviarão mil dados para ajudar a Ucrânia em sua luta contra a invasão russa. Em Berlim, foi anunciada também a entrega de um sistema de defesa aérea Patriot. Hoje teve início o cessar-fogo temporário decretado unilateralmente pelo presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia durante o Natal Ortodoxo ante o ceticismo de Kiev. E aí E aí Tchau, tchau.